Olá pessoal, sejam meus amados os vídeos desse canal, nesse troco pra vocês verem depois de Monte Carlo, que é um filme de 2011. Lembrando que eu já tenho esse antes depois aí no canal, mas eu resolvi trazer para vocês para mostrar a diferença aí da Selena Gomez 2021. Então eu espero que vocês gostem bastante desse antes depois. Lembrando que meu canal de games está aí na descrição, todo dia eu tenho vídeo de Minecraft lá, ou tinha pelo menos. Vídeo de react também entre diversos outros games aí que estão lá no meu canal. Então corre lá, se inscreve lá também, e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos. E também aqui também, né? Ativei o sino aqui. E lembrando também que nós postamos vídeo aqui todo dia sobre antes e depois, ou sobre a TV aberta. E sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Monte Carlo é um filme de gênero de comédia romântica, dividido por Thomas Bezucha, Denise D'Novi, Alison Greenspan, Nicole Kidman e Armon Milner. Que produzem um filme para a Fox 20,000 Pictures e a Regency Enterprises. As filmagens se iniciaram no dia 5 de maio de 2010 em Hargita, distrito da Romênia. Estrelado por Selena Gomez, Leighton, Mister e Kate Kasig. Como três amigas como socialites ricas em Monte Carlo, Mônaco. O filme estreou no dia 1º de julho de 2011 e apresenta a canção Rousseis de Selena Gomez em Descene e inúmeras músicas do cantor britânico Mika. O filme teve um custo aproximado de 20 milhões de dólares e em sua receita faturou cerca de 83 milhões. Em março de 2010 foi anunciado que Selena Gomez foi escalada como uma das protagonistas do filme e o roteiro e reescrito. E para o papel, Gomez passou várias semanas aprendendo a jogar polo e praticando um falso sotaque inglês. Leighton, Mister também negociou um acordo para uma das protagonistas em março e Kate Kasig foi escalada como Emma em abril. O ator francês Pierre Boulanger está fazendo sua estreia falando em inglês também. Monte Carlo recebeu críticas mistas dos críticos e o roteiro em torno de O'FM uma pontuação de 39% negativas com 24 das 62 opiniões positivas. 24 das 62 Ben Sacks, do Chicago Reader, afirmou que o filme atingiu um gama surpreendente de notas de graça emocional, incluindo vários momentos de arrependimento genuíno e conclui com uma lição moral discreta sobre o valor da autoestima e do status social. Sandy Chen, da Common Sense Media, disse que o filme é uma bobagem mais doce. Com base de 23 avaliações profissionais, alcançou uma pontuação de 43% do Metacritic. Monte Carlo estreou na sexta-feira com 3,1 milhões nos Estados Unidos, com classificação de posição 5 no dia. Ele passou de 7 milhões para o fim de semana e de 3 dias, e 8 mil dólares para o quarto dia do feriado de julho, ficando em sexto. Foi indicado a 3 prêmios, mas infelizmente não venceu nenhum, que foi o 10 Choice Awards, de 2011. Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando que se você tiver gostado desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. E ativa o sino de notificações, que assim você não vai ouvir os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, e também lembrando que o meu canal de game está aí na descrição. Então corre lá, se inscreve lá também. Sem mais enrolações, eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.